Aquela colcha de retalho que tu fizeste Juntando pedaço em pedaços foi costurada Serviu para nosso abrigo em nossa pobreza Aquela colcha de retalho está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho coxa de setim Mas quando chegar o frio no seu corpo eterno Tu hás de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que não te lembra dos dias amargos Que junto de mim fizeste um lindo trabalho E hoje na vida alegre tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a colcha de retalho Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho coxa de setim Mas quando chegar o frio no seu corpo enfermo Tu hás de lembrar da colcha e também de mim Tu hás de lembrar da colcha e também de mim E aí E aí